Oi pra todos, eu sou Daniel Curi, do Mr. Charuto. Não, não tem nada de errado, eu não cometi nenhum erro com o nome desse charuto. O nome do blend é esse mesmo, Obrigado. A pronúncia, né, a pessoa fala Obrigado, tem de tudo aqui, mas o nome é esse, pra gente vai ser Obrigado. É este cigarro aqui, ele é o Obrigado, da American Viking Cigars, ele é na Bitola Toro, 6x52, ele é um charuto nicaragüense, o rapper dele é um rapper também da Nicarágua, desculpa, é um abano, Oscura Luz. A gente nunca fez review de nenhum charuto com esse rapper, nós vamos falar um bocado sobre esse rapper nesse vídeo também. E ele tem Binary Filler da Nicarágua também, é um puro nicaragüense, como eu disse. E ele é, ele foi lançado em 2018. Ele é um charuto que me chama a atenção de cara, ele é um charuto sólido, super pesado, denso. Sabe quando você aperta o charuto e ele não cede em nada? Isso pode ser, em teoria, uma, pode ser, não, pode apresentar um fluxo mais fechado. Vamos ver, nós vamos descobrir já já. Vamos começar pelo cheiro. Olha, um cheiro interessante, tem um cheiro de, de, como é que eu vou chamar? É um cheiro adocicado, mas é quase que um cheiro de algo de, me lembra queijo, na verdade. Sabe aquele, eu estava buscando palavras para não falar o cheiro do queijo, mas é isso que eu sinto. Não é um cheiro, para mim não é um cheiro gostoso, tá? Mas é meio adocicado, mas é isso. A referência que eu tive foi queijo, mas não um queijo envelhecido nem nada. É tipo um queijo, né, vivi em Minas, sou, me considero mineiro, um queijo meia cura. Quem não sabe o que é um queijo meia cura, é o queijo de Minas, mas com menos líquido, mais seco, tá? Mas sem ser extremamente seco. Essa é a referência que eu tenho. Nunca senti um cheiro desse no cigarro. Mas vamos lá, a band. A band não me encanta, definitivamente não. Mas não dá para falar que é uma band de baixa qualidade. Ela tem aqui uma presença legal, vocês podem ver nas fotos aí. E tem aqui uma coisa curiosa, é escrito First Edition, porque essa realmente é a primeira edição, é do primeiro grupo de charutos fabricado, pela American Viking. Eles não divulgam a fábrica, não, a gente não tem essa informação. E ele é, a impressão é meio, não é legal, é uma impressão meio fraca. A palavra obrigado não está escrito muito legal e tudo. Mas é uma band que marca uma certa presença, não é uma band que, pobre. Mas só que ela é, ela é um pouco rica, vamos dizer assim, mas ela é meio grosseira. Eu não gostei, é a minha opinião. O rapper é muito bonito, ele é meio áspero, um pouco seco. E eu acho que não é tooth, ele é só uma aspereza da folha mesmo, diferente de tooth, são as bolinhas, né? E ele tem um veio, o veios aqui e ali, e ele é um rapper muito claro para a sua categoria. Nós vamos falar sobre o rapper, como eu disse também, nós vamos entrar nesse detalhe. Mas ele é quase que um abano, um Connecticut mais escuro. E na verdade ele é um oscuro, só que ele leva o nome de Oscura Luz. Vamos ver também o que ele oferece aqui. Pé normal, muito pesado. É um cigarro com a sua personalidade bem diferente da maioria dos cigares que a gente acha por aqui. Parece um pouco apertado, mas muito doce também. Uma série de charutos muito doces no dross a seco, né? A seco não apagado, a frio. Bom, esse charuto foi uma escolha que eu fiz, muito parecida com a opção que o criador desse charuto teve para dar um nome para o charuto. Que é agradecer mesmo. Esse aqui é o primeiro charuto da American Viking Cigars. E foi, esse nome foi escolhido exatamente no propósito de agradecer as pessoas que deram apoio a essa empresa no início, a empreitada deles de lançar um charuto no mercado. Nós vamos contar um pouco da história dela também. É uma forma também de eu agradecer a vocês. E, de antemão, eu já queria avisar para todo mundo que eu vou, provavelmente, ficar umas três semanas, no mínimo, sem fazer vídeo, que eu vou fazer uma viagem no início da semana que vem. Mas, quando eu voltar, a gente volta com os vídeos bem legais. Também vai dar, talvez, até tempo para eu pensar em alguma coisa bem bacana, um tema legal. Tá legal, bem legal o fluxo. É aquele, parece um fluxo meio aerado, mas, talvez, o primeiro draw não dá para determinar que é. Um pouco de especiaria, mas é leve, terra, nada doce, nada de queijo também, tem nada a ver com leite aqui. Mas está aerado, não está vindo fumaça legal, está vindo muito ar com pouco sabor. Eu só senti uma terra, na parte de trás da língua, está estranha. Eu não sei o que é, não sei determinar o que é. Retro-rei um meio agressivo, meio apimentado e com um gosto de madeira, que tomou conta da terra. É uma pimenta e madeira e, talvez, terra no draw. Agora, estou sentindo só uma madeira, mas é uma madeira bem determinada como madeira. Um bode médio e a fumaça está aerada. Não dá para falar que ela é cremosa, que ela é pesada, que ela é leve. Não está vindo fumaça de um jeito legal. Esse aqui é o que eu estou sentindo aqui. Mas vamos deixar ele queimar um pouco, ver se isso para de acontecer e a gente tem uma fumada que traz mais coisa e, principalmente, mais fumaça. Estou fumando já uns 15, 20 minutos. 15 minutos. E ele continua com um fluxo meio chato, vamos dizer. Eu estou dando double puff para tentar contornar esse problema, mas, pelo menos, está vindo uma quantidade de fumaça legal. E ele apresentou, logo depois dos draws iniciais, um sabor muito, mas muito intenso de madeira. Tanto no draw como no finish. Com um pouco de sabor doce também. Estava me lembrando muito um whisky mais apimentado, mais cheio de especiarias, porque também a pimenta levantou bastante. Agora, nos últimos dois draws, isso está caindo. A intensidade da pimenta e a intensidade da madeira. Eu cheguei até a tomar água de tão forte, de tão pesado que ficou essa madeira. E agora está um pouco mais legal, está um pouco mais doce, menos madeira e menos pimenta também. Nesse últimos dois, esse que eu soltei aqui na câmera, bem menor do que estava há três, cinco draws atrás. Então, vamos ver. Parece que ele ainda está se ajeitando. Mais doce e uma madeira também mais legal. Talvez aparecendo aí uma coisa meio de café junto e tudo. Nada muito amargo, nada tão pesado como estava antes. E deixa eu puxar aqui, porque eu ainda não sei se ele... Vocês podem ver na foto da cinza, uma cinza curiosa. Ela tem duas cores, mas bem marcadas, assim. Aqui é preto e aqui é branco. Diferente isso. E uma queima legal, nada demais, assim. Mas esse draw é que eu não estou muito satisfeito com ele ainda. Uma puxada simples, não sai fumaça. Não, para quente, vamos tentar um double draw aqui. Melhor. Mas não é aquele charuto que tem muita fumaça. Talvez a hora de usar o perfect draw. Vamos ver aqui. Vamos falar um pouco sobre essa empresa. A American Viking Cigars, ela tem dois proprietários. Um deles assume toda a parte pública, o rosto que aparece. Ele tem, e ele escolheu ter uma trajetória muito típica nos dias de hoje, quando se lança alguma coisa. Ele se chama Tim, e ele era, até uns dois ou três anos atrás, quando ele abriu a sua própria loja, ele era, ele trabalhava em uma outra loja de charutos no Arizona, a loja atual dele é, no estado de Arizona também, esqueci o nome da cidade. E ele era, nessa outra loja que ele trabalhava, ele apresentava junto com um, ele era co-apresentador, tinha um companheiro, eles apresentavam o canal no YouTube dessa loja. O canal se chamava TNT, TNT, de Dynamite Cigars, TNT, qualquer coisa. E ele era o canal com o maior número de assinantes aqui nos Estados Unidos. Eles faziam uns reviews bem humorados, meio histriônicos, assim, cheio de novidade, falavam de cigarro, de uns temas legais também, faziam o review de algum cigarro, com convidados e tudo. E era feito, tipo, no depósito da loja, Então tinha um cenário, assim, mais rústico e tudo. Desculpa. E eles, ah, era nesse cenário todo, então, mas era bem, cara, era bem, vamos dizer assim, tinha uma pegada mais popular, e era muito popular de verdade. E era legal, tinha coisas muito bacanas. Até que um dia, num dos vídeos, o Tim anuncia que ele está se retirando da empresa e vai abrir a sua própria empresa. Após a sua saída da empresa, ele começa a sua própria empresa, sua própria loja, de uma forma pequena, bem comedida. Mas ele adota uma estratégia que eu disse que é bem atual nos dias de hoje. O que ele faz? Ele dá uma ênfase enorme em social media e no canal no YouTube, que ele abre imediatamente quando ele começa a sua nova empresa. Acho que no próximo segmento vai ter um perfect draw aqui para melhorar o charuto. E o que ele faz? Como que ele leva essa estratégia adiante? Ele começa a postar vídeos quase que diariamente, fazendo reviews de charuto, mas principalmente tornando público todo o processo de montagem dessa loja. É como se ele criasse um diário no YouTube de tudo que estava acontecendo, de qual espaço que ele alugou, de como que ele estava instalando o reumidor, o sistema de umidificação, o balcão e tudo, mostrando tudo, o estoque e tudo mais. Então ele foi atraindo as pessoas para participarem desse processo de criação da loja dele. E essa estratégia dele é muito bem sucedida. Hoje, depois de três anos mais ou menos, eu acredito que é o período que ele iniciou esse processo dele, de abrir o seu próprio negócio, ele está, se não me falha a memória, ele deve ser o terceiro ou quarto canal com número de assinantes. Se ele continua postando, ele é verborrágico, ele posta, sei lá, três, quatro vídeos por semana, o tempo todo, variando bastante de temas, de entrevistas, de tudo, abordando todos os aspectos da indústria. E ele já cresceu, ele deve estar mais ou menos no terceiro ou quarto espaço da loja. Ele foi mudando e ampliando e o canal tem, os vídeos também modificaram bastante, são bem mais sofisticados, o website, a oferta de charutos, tudo indo de vento em popa. E como eu disse, ele se chama Tim e desde o início ele começou com uma série de cigarros chamada de House Blend, como se fosse o vinho da casa, né? É o charuto da casa. E essa linha de charutos é que desenvolveu também durante todo o processo de desenvolvimento que a loja passou e chegou aqui no Obrigado, que é um dos blends, o primeiro blend lançado da American Vibe. Eu estou agora, já comecei o segundo terço do charuto e o draw está melhorando, está dando mais fumaça e ainda não está perfeito, vamos dizer assim, então eu não vou usar o Perfect Draw, quem sabe ele vai se acertar sozinho. E os sabores também melhoraram bem, bastante, já que a intensidade da madeira diminuiu realmente e ele agora está mais cremoso, ele está com uma doçura mais, quase do toffee, do caramelo, mas não só do caramelado, da calda caramelada. Tem esse toffee que é uma coisa aí que já tem um pouco mais de gordura, talvez, às vezes, dá para pensar até um pouco numa coisa mais de fermento, de pão. Ele lembra muito, ele tem realmente uma semelhança, está me lembrando muito uma semelhança com o uísque. E diminuiu a pimenta, não tem mais aquela pimenta, é mais cremoso e com bastante madeira também, que fica no finish, não tem mais aquela agressividade, aquele full body. Ele está no médio body com uma fumaça mais cremosa, está mais agradável. Estou gostando mais dele. O rapper dele, como eu disse no início, é o Oscura Luz. Oscura Luz lembra muito aquela terminologia dos rappers que é o oscuro, né? Ele é da, o Oscura Luz é da categoria do oscuro. E o oscuro tem uma característica visual muito clara, né? A palavra não é clara mesmo, mas é muito, essa característica visual é muito determinada. O rapper oscuro é mais escuro do que o Maduro, que já é o rapper oscuro. E esse aqui não é, tanto que eu salientei que ele tem a cor quase de um Conerica, uma cor que eu chamaria de abano. Mas é, nós vamos ver por que esse aqui é oscuro, apesar de não ser tão escuro. É uma característica dele lá. Os rappers oscuro, antes disso, a La Palina também tem um, acho que eu já fiz até review dele, eu já falei, não me lembro bem, que é oscuro, mas o rapper é menos escuro do que um Maduro comum, mais tradicional. De novo, o caso desse aqui, né? Então, o que que acontece? O oscuro, de fato, bem escuro, ele é às vezes chamado de Double Maduro, de tão escuro que ele é. E essa terminologia Double Maduro, ela é usada em duas situações, nesta e numa outra que é mais utilizada e talvez seja mais adequadamente utilizada também, quando o charuto tem o rapper e o binder feitos com folhas Maduro. Isso tem, desculpa de novo, isso tem consequências no sabor. Isso é uma, traz muito mais o peso, toda aquela qualidade da folha Maduro. As folhas oscuro, elas são, elas passam por um processo um pouco diferente. E esse processo começa até na posição em que elas estão na planta. As folhas usadas no escuro são sempre as folhas mais de cima da planta. As que eles chamam de coroa, de crown, né? Tem alguns charutos que são chamados de coronado. Isso tudo se refere à posição da planta, da folha usada no rapper na planta. Essas folhas mais de cima da coroa, elas recebem mais sol do que as outras, a folha que mais recebe. Isso dá para a gente uma folha final, um rapper final, mais espesso, com uma espessura maior, com mais sabores e também uma folha mais grosseira em aparência. Talvez com veios mais visíveis e tudo mais. E ela também, muitas das vezes, ela é deixada no pé por mais tempo. Eles, às vezes, chamam de médio tempo, que eu já até comentei também, esse termo, que eles deixam 50% a mais do que deveria ter deixado para uma folha de coroa retirada normalmente para não ser um rapper oscuro. E essa permanência na planta por mais tempo, ela indica, né? Ou ela causa a absorção de mais seiva pela folha. Mais uma vez, mais sabores vão ser guardados por essa folha. Na verdade, eles dizem que a cura da folha começa no pé ainda, por causa dessa permanência maior. E aí, a gente começa a ter todas as consequências que levam para o rapper oscuro. Uma outra coisa é o processo de fermentação dessa folha colhida, dessa maneira que eu falei. Double puff perfeito agora. E os sabores vêm, bem aquilo que eu disse. Bem mais, na minha opinião, mais agradável de se sentir. Talvez a doçura diminuiu um pouco. Tem mais madeira agora do que tinha antes. Mas, bem legal. Mas como que é esse processo? O processo de fermentação da folha oscuro é feito com temperatura menor e por um tempo mais curto do que a fermentação das folhas maduras. Isso determina a... É o que de fato determina o rótulo de oscuro num épar. Não é a cor. Por isso que, às vezes, a gente encontra oscuro tão claros como esse aqui. Ou, melhor, ou dizendo também, uma outra forma de explicar, a gente encontra rappers oscuros que não são mais escuros do que os maduros que a gente normalmente conhece, normalmente, encontra nos charutos. O processo de fermentação, a técnica de fermentação, é mais importante do que a cor para determinar se um rapper é oscuro ou não. Uma mudança nos sabores legal aconteceu aqui agora. Vem mantendo aquele toffee, aquele caramelo que eu falei, que lembra muito o whisky com a madeira e tudo mais. Mas agora eu estou sentindo também no draw um pão tostado que o draw fica um pouco amargo. Mas não é aquele amargo da fumaça quente ou do fumo não muito legal. É bem integrado no sabor do charuto. Não é nada desagradável. E o finish vai ali, mantém aquela madeira adocicada do toffee, do caramelo e tudo mais. Então, entrou esse pão tostado que deu uma riqueza legal no... Mais uma camada de sabores no charuto. E eu estou aqui na metade do charuto, acho que nem nisso ainda. Não sei se isso vai permanecer ou se isso é só ali alguma adição de alguma folha, uma parte de alguma folha nessa posição do banho. Uma boa surpresa para um charuto que começou muito agressivo, muito pesado, com muita pimenta, muita terra e tudo mais. Agora ele equilibrou definitivamente e está mostrando os sabores que ele tem. É eu que tenho que falar obrigado para ele, que melhorou bastante. E o draw também. Não usei o Perfect Draw. Acho que vou manter... Ele está querendo melhorar sempre, está melhorando. A cada draw ele melhora um pouco. Vamos continuar aqui. Eu estou chegando já perto da Bento, está na hora de tirar. Em termos de sabor, o que aconteceu é que aquele tostado que traz um pouco de amargo está se expandindo, está tomando conta, está sendo um sabor predominante. Então, ele era um charuto que estava com um sabor muito doce. Muito doce não, doce, aquela doçura do toffee. Agora ele está perdendo essa doçura. Ele está ficando um charuto mais com sabor de tostado, que é amargo. Eu quero falar de novo que não é um amargor ruim, não é um amargor de uma fumaça quente ou de fumos de má qualidade, ou fumos não de má qualidade, fumos não processados corretamente. É um sabor de amargo, é uma nota de amargo. Nada ruim, só uma característica. O fluxo, eu diria que está bem legal. E aí os outros, madeira, tudo, a terra não voltou, que estava pesada, não apareceu. Então, está indo bem. E aí eu continuo associando esse, o perfil de sabor desse charuto com whisky. Não com bourbon, não, com whisky mesmo. É uma band muito bem presa. Já está grudando nela própria. Não, saiu. Vamos ver aqui. Não, ótimo. É uma band alta adesiva. E eu vou colocar uma foto dela aqui. É, eu reafirmo. Ela podia ter sido melhor impressa. A palavra obrigado, parece que está fora de registro. Sobrou um pouco do dourado. O dourado, a tinta dourada foi além do relevo. Ela tem o alto relevo aqui e tudo. Mas é uma band clássica e que poderia ter sido um pouco mais bem feita. As cores são legais, eu não vejo nada contrário a elas, mas poderia ser uma band mais caprichada. O charuto é um charuto legal. Não é um charuto, não está sendo um charuto excepcional, mas também não tem nada de ruim, nem nada. A performance continua ótima, queima. E de um rapper muito bonito também, né? Eu achei legal esse rapper, Oscura Luz. E o nome é bonito, né? Oscura Luz. É, sei lá, uma contradição, né? Ali tem uma puxa, né? A força, o significado dele. Eu achei legal. Mas vamos lá, vamos continuar filmando, que eu quero falar um pouquinho agora com vocês. Agora não, né? Quando eu voltar, falar um pouco sobre esses house blends. Afinal, o que é isso? Bom, os charutos house blends, eles normalmente são charutos que não tem band. Eles têm um preço atraente e têm uma qualidade aceitável. Ele é, a gente pode compará-los ou pode entendê-los como sendo aqueles charutos que são feitos pela fábrica para não perder dinheiro. Ela usa, quando a fábrica usa aqueles fumos que foram, são restos, aparas de charutos mais sofisticados. Aí a gente está falando em uso dessas aparas num mixed filler. Ou então são aquelas folhas de tabaco que não são as folhas mais nobres da planta. Elas são usadas para produzir esses charutos mais simples. Quando a gente, a gente pode pensar nesses charutos como a, usar o vídeo que eu fiz, a série de vídeos que eu fiz um tempo atrás, vou colocar o card aqui, três charutos e uma fábrica, onde eu falo do Davidoff 3x1, que é um charuto que representa muito bem esse tipo de charuto mais econômico. E no caso desse 3x1, a Davidoff nem o assina, ela nem é, é feito lá, mas ele não é vendido como sendo um charuto Davidoff. É só mesmo uma produção para gerar mais uma renda e não jogar fora aquele material, aquela matéria-prima, não faz o menor sentido. Tem umas outras fábricas que tem, usam essa matéria-prima de uma forma um pouco diferente. Uma delas é a Ezra's Iron. Eles fazem um charuto House Blend, que é bem legal o charuto, eu já tinha a oportunidade de fumar um uma vez. Charuto também, qualidade aceitável e tudo mais, mas eu acho legal porque a fábrica assume isso, ela coloca no mercado como sendo o House Blend da fábrica, não da loja. A Ezra's Iron é uma fábrica. E, mas só para vocês terem uma ideia, um 5-pack desse House Blend da Ezra, ele custa metade do preço de um charuto regular deles, de fabricação constante, que vem com band, tem uma marca, pertence a uma linha de charutos. Na mesma bitola, ele custa metade do preço, o House Blend custa metade do preço do que desse charuto de produção regular. Então, ele é, sempre esses House Blends são de custo, a cinza está super firme, são charutos de custo baixo, tá? E não são necessariamente ruins. Fluxo ótimo, ainda bem que eu não usei o Perfect Drop. Agora, se a gente for pensar nos House Blends de fábrica, de lojas, aí a situação é um pouco diferente. Eu acho que aí entram alguns complicadores, tá? Eu já fui, muitas lojas, muitas tabacarias, aqui na região onde eu moro e mesmo em outros estados, eles têm seus House Blends. Normalmente, eles ficam ali no balcão, nem sempre eles ficam no Humidor, às vezes ficam também, mas são sempre sem band e tudo mais. E quando você pergunta alguma coisa sobre esses charutos, tipo, a origem, quais são os fumos, qual a fábrica, as respostas são muito vagas. Quase nunca eles te falam exatamente o que você perguntou. E tem uma impressão que para aí uma névoa por cima da origem aí e do que o charuto realmente é. E eu já identifiquei, em tampa eu identifiquei isso claramente, que várias lojas têm o mesmo House Blends, é o mesmo charuto. Então, tem alguma fábrica que fornece para mais de uma loja e eles vão ali rotulados, né, como sendo House Blends. E isso eu não acho muito legal porque vai contra o conceito. Se é House Blends, é daquela casa. Então, ele deveria ser a Blends especificamente para uma loja ou para uma rede de lojas, o que quer que seja. E não, e ele é anunciado dessa forma, né, e na verdade não, a gente está comprando um charuto barato que você encontra em qualquer lugar, sem saber disso e nunca é informado disso, o que é o pior mesmo quando você pergunta. Algumas grandes lojas também têm esse tipo de charuto, tipo a Cigars International e a JR Cigars. Eles vendem o seu House Blends. O da JR Cigars, acho que não tem nome nenhum, é o House Blends e ponto. O da Cigars International, ele é codificado como o cigarro KB5254, KB5254. Então, é uma, e eu já fumei esse também, é um charuto legal, um charuto mais forte, bem mais pesadão, assim. Mas também não tem grandes transições, grandes sabores, nem nada. Charuto de baixo custo e, nesse caso, é um charuto de full body. Nada de errado também com ele, tudo corre bem nesse ponto, tá? Eu acho importante salientar aqui agora também, que os charutos da American Viking não são charutos House Blends. A loja do Tim e do sócio dele, que é o sogro dele, já teve um House Blend, que era mais simples. Esse House Blend evoluiu até se tornar uma linha, uma marca de charutos, chamada de American Viking. E eles têm, eu acho que, sete blends diferentes, o Obrigado foi o primeiro a ser feito. E os outros têm body diferentes, wrappers, formos diferentes e tudo mais. É uma linha normal, uma linha, uma marca comum de charutos, né? Tem todos os comuns, que eu quero dizer assim, tem todas as características das outras marcas de charutos. E ela é a propriedade do Tim, que também tem uma loja e tem todos aqueles outros aspectos lá do trabalho dele. Então, eu tô aqui já no terceiro terço, a cinza acabou de cair aqui. Eu vou fumar mais um pouco e volto com as últimas impressões sobre os sabores, que até agora continuam os mesmos, com aquele quase amargor do tostado dominando. É o que eu tô sentindo aqui agora. Pimenta nenhuma, mas vamos ver aqui se mais no final acontece alguma modificação, a gente tem algum tipo de mudança. Acredito que não, mas vamos conferir. Tô chegando no final já. A performance dele é impecável. Ele não tá quente, ele não tá esponjoso, a fumaça tá fria. Mas o bode subiu bastante no final, aqui agora. Ele tá com um finish mais de terra. Talvez uma terra molhada, aquele tostado. Se tornou esse meio molhado, essa terra molhada. Bem pesado, bem acima mesmo de todo o bode que ele teve até então. Mas no início também ele foi um pouco conturbado, né? Com aqueles sabores que eu falei. Depois ele ficou, durante boa parte do charuto, aí 90% do charuto, com uma performance legal, em termos de sabor, com sabores agradáveis e tudo. Agora no final deu essa pesada. Mas a queima, a construção dele também começou um pouquinho problemática, mas depois ficou ótimo e tudo. Um charuto que se mostrou até, eu esperava, menos do que ele acabou nos oferecendo. Como eu disse, não é um house blend mais, é uma marca. E é uma marca que pode ser explorada também. Eles têm algumas variedades, algumas opções, né? Uma boa variedade. Então eu vou parar por aqui, não vou fumar mais. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma experiência legal assistir esse vídeo. Não foi um vídeo, um short review, mas também não foi um daqueles muito longos, né? Ficou aí no meio do caminho, com as informações e tudo mais, que é o jeito que eu mais gosto mesmo de fazer os vídeos. E acredito que a maioria das pessoas que assistem o canal Mr. Charuto concordam comigo e tem mais ou menos um gosto parecido com o meu. Como eu disse no início, eu vou ficar aí algumas semanas sem fazer vídeo. Nessa viagem, se der, também eu faço alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei muito bem como que vai ser lá. Talvez um review, tentar aparecer para manter em contato com vocês, tá certo? Então até a gente se encontrar de novo, espero que todos fumem muito bem. E até lá vão, a gente se volta, eu tento falar com vocês até lá. Até a gente voltar com o vídeo oficial. Tchau.